A polícia civil prendeu na cidade de Maracanau, no Ceará, homem identificado como Adão de Souza Silva, suspeito de matar uma mulher identificada como a Dilça Gomes da Silva. O crime aconteceu na localidade Barrinha, em Valença, no Piauí. O acusado estava indo para a igreja quando foi detido pela polícia. Em Campo Maior, a polícia identificou o suspeito de assassinar com uma faca o proprietário de um bar, nas proximidades do bairro Santa Rita. O homicídio aconteceu na última quarta-feira. De acordo com familiares, o motivo teria sido a cobrança do pagamento de uma cerveja. Em um restaurante da cidade de Luiz Correia, um rapaz identificado pelo nome de Op de Melo Silva, de 40 anos, foi atingido por uma bala na cabeça. Ele era filho da proprietária do estabelecimento. O autor do disparo ainda não foi identificado, mas, segundo testemunhas, ele chegou no local encapuzado e estava em uma moto. Policlínica de Picos recebe dupla de médicos alemães que atuarão durante um mês no Hospital Regional Justino Luz. O objetivo é reforçar os serviços prestados à comunidade. E em Floriano está sendo realizada a Semana Nacional do Trânsito, que este ano tem como tema, Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito 2010-2020. Cidade para as pessoas, proteção e prioridade ao pedestre. Música 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 Música